Então, meus amores, boa noite, gente. Então, meus amores, eu acabei de chegar, né, da igreja que eu faço parte, né, já fui ali um cafezinho pra me tomar com a minha família, bem rapidinho esse vídeo. Dizer a vocês que eu estou em falta aí com vocês, com os meus vídeos, é, agradecer a cada um inscrito e escrevendo o cantinho, né, que estão me ajudando, que estão compartilhando os vídeos, gratidão a cada um de vocês, gente, ó, muito amor, muito, amor mesmo, muito grato a vocês. Porém, gente, tem muita gente que compartilha meus vídeos, mas não volta depois, né, não volta então, gente, vocês que estão se escrevendo, continuem aí se escrevendo, dando a força, coisa, eu preciso que vocês me ajudem, gente, pra mim crescer, pra meu canalzinho ser monetizado, né, isso nos entristece muito. Zé, eu sou quando estou triste, estou muito triste, porque tem pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, mas não está voltando, gente, não está acompanhando os meus vídeos, está muito bem, então, gente, isso aí nos desmotiva a gravar, entendeu, eu gostaria muito de estar gravando todo dia, todo dia, na vontade, no vídeo, pra ir com o meu canal, né, é um sonho que eu tenho, né, que eu tinha de gravar, no YouTube, então, quando eu comecei a gravar, infelizmente, gente, eu estou pensando, muito, se eu vou continuar com meus vídeos, se não, não sei, minha cabeça está um pouco confusa, mas aí, eu vou pensar, se eu visito o meu canal, ou se não, e é isso, não tenho, gente, né, porque eu achava que, eu abri meu canal, né, eu ia crescer assim rápido, e esplandei, né, mas não, gente, não é bem assim, é com muita luta, é com muito esforço, com muita batalha, e, e eu só estou gravando meus vídeos, pra YouTube, porque eu estou precisando, aqui em graça, no YouTube, é quem precisa, é quem precisa, de uma condiçãozinha financeira, pra dar o melhor pra você, pra sua família, entendeu, então, esse é meu motivo, né, minha, meu, é, que me chama um anjo, né, Ninho, pra quem está chegando, e, pra quem já me conhece, né, me chama um anjo, eu sou casada, tenho três filhos, né, e, é, você que está chegando no meu canal, o Calo e o Paraquedas, se inscreve, gente, se inscreve, comenta lá nos comentários, deixa eu baixar do lado, porque só com a ajuda de vocês, comentando lá, lá nos comentários, deixando like, isso ajuda muito, gente, isso ajuda muito a nossa pessoa, entendeu, então, gente, é, quando eu tiver um tempinho, eu, porque eu tô um pouco desanimada, né, pra estar gravando, tô também, é, trabalhando, né, trabalho de costurando peça de sapato, de criança, então, quando eu tenho um tempinho, gente, eu, eu gravo meus vidinhos, da minha maneira, do meu jeitinho, entendeu, eu, nunca mais, tô muito saudável de gravar meus vidinhos, mas, o senhor, o filho, eu falei, ele sabe todas as coisas, e, vou me esforçar, gente, pra me voltar a gravar meus vidinhos, porque eu amo gravar meus vidinhos, mas, tem coisa que você desanima, né, fica triste, tá, então, eu espero que vocês compreendam, entenda, é, você que vai ver esse vídeo, gente, eu estou aqui, gravando o que eu preciso da ajuda de vocês, tá certo, eu, eu não sou aquela pessoa de passar meus problemas, não, gente, todo mundo, ele passa por problemas, eu não sou diferente, eu passo, mas, eu não vou vir aqui, dizer a vocês, o que é que eu estou precisando, o que é que, não sou, eu pedi nada a ninguém, gente, entendeu, tem pessoas que, ah, por que tu não pede isso, não, gente, as pessoas sentem que Deus, né, me abençoar, e me abençoar, se não, também, pra mim, só você deixando o seu like, comentando mais de metade, já, está me ajudando muito, meus amores, vocês estão me entendendo, gente, espero que sim, gente, então, meus amores, é, se a gente tem gostado desse vídeo, pra não ficar tão longo, que já tá ficando, né, espero que vocês entendam, espero que vocês olhem muito, gente, por mim, pra mim continuar com o meu vídeo, meus vidinhos gravando, tanto aqui na minha casa, lá no circo, eu tenho um circo também, lá falta muita coisa, falta, falta muita, falta fazer piso, falta colocar a porta no banheiro, já foi uma porta, né, na mangueira usada, no banheiro, acho, né, com a porta daquela safonada, aí colocou lá, olha, gente, no meu cintinho, lá, eu sou tão humilde, tão humilde, você não tem ideia, lá falta muita coisa, gente, eu pretendo fazer mudar o banheiro, esses dias, eu comprei uma cabra, não tenho condição de fazer o housing dela, mas Deus sabe que outras coisas, gente, Deus vai trabalhando, conforme, no tempo dele, né, porque o tempo do Senhor, gente, não é o meu, nem o meu do Senhor, Ele vai trabalhando, elas por aqui na nossa luz, então, espero a ajuda de você, meus amores, então, gente, deixa teu like, se inscreve no canal, se você não for inscrita, compartilha com o amigo familiar, meus amores, e ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo, meus amores, que eu postar, então, gente, sou grata demais a cada um de vocês, e acho que vão ver esse vídeo, gente, não passe, gente, assista até o fim, me dê essa força de eu conseguir, em nome de Jesus, tá certo, eu não estou aqui gravando em vão, tá certo, meus amores, um forte abraço pra você, eu sei, tenha uma boa noite na presença de nossos irmãos, que Deus nunca deixe faltar o pão de caralho na mesa de vocês, meus amores, e é isso, meus amores, esse vídeo vai ficar longo demais, não é o que eu quero, então, de coração, não sei se é assim, gente, se tá certo, coração de mim, pra todas vocês que se inscrevam no meu canal, e quer dizer que eu amo muito vocês, de coração, não estou aqui pra um fingimento, não sou hipócrita, não, gente, de coração mesmo, amo cada um de vocês, espero que vocês me ajudem, compartilhando, com amigos e familiares, deixando bastante joinha, e se escrevendo, meus amores, e vai lá nos comentários, e aceito a sugestão de cada um de vocês, se vocês tiverem alguma ideia, também, deixem lá nos comentários, que eu vou amar ver cada perguntinha de vocês, meus amores, tá certo, e é isso, fiquem todos com Deus, e um forte beijo e abraço pra todos vocês, meus amores, tchau, fui!